A Câmara Municipal de Cuiabá celebra nesta linda noite de quarta-feira os 50 anos do obelisco. O monumento foi inaugurado em 15 de novembro do ano de 1973 e possui cerca de 20 metros de altura, situado acima do marco do Centro Geodésico da América do Sul e ladeado pelas bandeiras nacionais de 13 países sul-americanos. O presidente da casa, Chico 2000, fez questão de celebrar meio século de história. Na verdade, são 50 anos desse obelisco, obelisco que simboliza a paz, simboliza a união entre os povos. Afinal de contas, aqui está representado 13 países da América do Sul e são 50 anos. Então, nós entendemos que deveríamos fazer essa sessão solene para que nós pudéssemos homenagear essa história. Uma história de amor, uma história de união, uma história de desbravamento. Então, a Câmara não poderia deixar passar em branco. E até lembrar essa sociedade atual que muitas vezes passa por aqui e nem sabe o que simboliza. Sim, não sabe o que simboliza, não conhece o centro geodésico e este é aqui. Deixar claro também que nós, muito em breve, estamos terminando a obra de acessibilidade com a instalação de um elevador aqui para dar condição de acesso às pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. E após esse passo, nós vamos tratar da parte externa da Câmara, uma bela iluminação. E eu tenho certeza que dessa forma a população passará a frequentar esse espaço. A iluminação dará destaque aqui ao marco? A iluminação dará destaque ao marco e a toda a frente da Câmara, representando mensalmente as suas cores. O vereador Mário Nadarfi falou sobre esse importante monumento e sobre a grandiosa história que o envolve. É uma satisfação, primeiramente, estar aqui hoje nessa comemoração singela, mas muito significativa para a memória do nosso município. Esse espaço que, ora, nós encontramos foi palco de grandes episódios da história matogrossense, como a Rusga. E também foi aqui que foi fundado um marco que representa a integração dos povos sul-americanos, através de uma comitiva liderada pelo Marechal Cândido Rondon. E temos a oportunidade, pela gestão histórica do presidente Chico 2000, de fazer valer essa memória. E nós também tivemos, de uma forma singela, de contribuir para que essa tradição, essa memória, essa história desse espaço seja transmitida às futuras gerações. Nós, no dia 2 de outubro, declaramos o dia do obelisco Pascoal Moreira Cabral. Como já dizia parafrasiano Napoleão Bonaparte, no auge das suas conquistas no norte da África, proclamou a seguinte frase, soldados do alto dessas pirâmides contemplais, mais de 40 séculos. Nós podemos falar o mesmo daqui, do alto do obelisco Pascoal Moreira Cabral, contemplemos 50 anos de história. Charles Dias, secretário de Ações Institucionais da Câmara de Cuiabá, e um dos organizadores do evento, agradeceu o presidente pela iniciativa de celebrar os 50 anos do obelisco. Paralhezaram o presidente da casa, o vereador Chico 2000, por essa tão importante celebração, que é a celebração dos 50 anos do obelisco. celebrar essa data é celebrar os povos da América do Sul. Então, é uma data muito importante, relevante para a história de Cuiabá, para a história do marco do centro geodésico. E a Câmara Municipal, ela reconhece o valor da história, celebrando esta data. Fabrício Carvalho, pró-reitor de cultura e maestro da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal de Mato Grosso, destacou a importância da celebração e agradeceu a parceria da casa com a UFMT. Acho que é muito importante para a UFMT participar de uma ação junto com a Câmara. Somos entidades públicas, somos entidades irmãs que lutamos e trabalhamos pelo bem-estar da população, cada um dentro da sua missão. Então, o espaço do obelisco, a Câmara Central em Cuiabá, o antigo Campo Durique, isso é muito importante para a história. E na Universidade nós valorizamos muito a história, para que a gente possa construir um presente melhor e almejar um futuro mais promissor. Então, estar aqui é muita honra, a UFMT é parceira da Câmara Municipal, parceira da Presidência na formação de recursos humanos, na capacitação das pessoas. Então, é muito bom estar aqui, a gente está em casa. Viva a Câmara, viva o obelisco, que a gente tenha mais 50 anos de comemorações. Johnny Everson, vereador por Cuiabá, falou sobre a felicidade em ter a oportunidade de estar celebrando, junto aos seus colegas parlamentares, os 50 anos de história do obelisco. Não tem palavras para descrever a honra de estar em mandato de vereador, representando todos os cuiabanos, num momento tão especial como esse. São 50 anos de história, realmente, né? O que antes era um campo, campo do Urique, hoje representa a casa do povo, não mais de esporte ou de jogos, mas agora de defesa dos interesses da sociedade. É uma honra estar entre os parlamentares nesse momento e fazer parte dessa festa. A solenidade foi emocionante, teve a apresentação de crianças que vestiram, literalmente, a bandeira dos 13 países sul-americanos e ainda contou com a participação de militares do Exército Brasileiro que trouxeram equipamentos e a banda que executou os hinos nacional e a Cuiabá. Transcrição e Legendas Pedro Negri